Porta 98. Quanto tempo, rapaz, né? Obrigado, prazer estar aqui com vocês. A pandemia está no topo, e a gente distancia as pessoas que a gente tem o prazer de conversar, aprender, mas estamos aqui junto de novo. Verdade. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá, Érico, vamos começar a falar sobre 5G. E eu acho que a gente, pra iniciar o nosso papo, é importante a gente trazer o perfil do nosso ouvinte, espectador do YouTube, pra entender efetivamente, que se fala muito que 5G pode ser 100 vezes mais rápido que o 4G, tudo bem. O 5G, pra usuário comum, aquele que baixa um vídeo, aquele que baixa um filme, aquele que encaminha as mensagens como o Danilo, uns videozinhos até sarcásticos e tal, qual é a diferença de tempo que o usuário vai perceber isso, pra entender qual é o impacto de uma velocidade 100 vezes maior que pode oferecer pra ele? Começar assim, por favor. Tá bom, claro. Eu acho que é importante, pra nivelar mesmo, o 5G, a grande diferença, por que que não chamou tanta atenção? Não, do 2G pro 3, do 3 pro 4, porque agora todo mundo fala mais no 5G. Na verdade, é um salto tecnológico, de fato. Além do aumento de velocidade, que é significativo, que se você conseguir ter 100 vezes a velocidade, vai ter um impacto pra aplicações mais pesadas, como vídeos e etc. Mas a grande diferença tecnológica é que você passa a ter uma experiência mais uniforme, um tempo que a gente chama de tempo de latência, que é um tempo de que os seus, não só os aparelhos celulares, mas todos os aparelhos falam com a central. Então, isso, quando você tem muito reduzido, vai permitir outras aplicações. Um exemplo prático, o carro autônomo. Então, você vai ter uma aplicação que o seu carro vai conseguir avisar que freou numa velocidade tão rápido que essa informação vai chegar na central e vai avisar pro carro de trás, que é pra parar. Então, nós vamos permitir que todos esses equipamentos se falem de forma muito rápida e que as grandes antenas, as estações centrais, elas tenham muitos aparelhos conectados nela, que hoje tem um limite também de conexões. Falando nisso, Eric, a gente tem novidades quanto ao edital aí da concorrência do 5G. E duas vitórias precisam de registro aqui. A primeira, a questão de usar a via pública, os postes, a estrutura pública aí, que vai deixar de ser necessário pagar por causa disso, que iria encarecer de sobremaneira o custo a ser instalado, isso é um ponto. E outro detalhe é o seguinte, o edital anulou a chance das operadoras utilizarem ou recalibrarem as redes atuais, que existem velocidades hoje no 4G, mediante ajustes de software, que propiciam uma experiência de velocidade do 5G. Mas isso não é considerado 5G puro, aquele genuíno que entregará não só a velocidade, como a estabilidade que você se referiu aí. E isso foi um ganho na formatação do edital, né? É verdade. Inclusive, assim, e também no prazo, né? Sim. Ganhou seis meses, né? Ganhou seis meses, né? Para julho de 2022. Isso é um ganho real e a mídia especializada na área de telecom tem atribuído isso a uma capacidade de articulação ao ministro, o Flávio Faria. Então fica aqui o registro que a mídia especializada está vendo essa capacidade dele aí. Ressalto que no edital tem mais uma característica. Você estava falando é a versão release 16, porque aí não permite exatamente que você... Não era só um, vamos dizer, um 4G e meio. Certo. Mas permitiria que todas essas características plenas que foram feitas em laboratórios do 5G fossem usufruídas pelo brasileiro. É um desafio, porque era mais prático, né? Para as operadoras ter uma solução... Para que o ouvinte entenda o seguinte, essa mudança ou esse ajuste no edital significa, em outras palavras, o seguinte, tudo que vier do 5G terá que ser uma rede montada exclusivamente em função do 5G. Nada do que está posto hoje poderá ser utilizado como cumprimento de meta de cobertura do 5G. Não é isso, Eric? Exatamente. Perfeito. Eric, você que é da Interjato e tem um assento como conselheiro do Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações da Anatel. O que que isso significa? Sim, esse é um comitê que tem a participação de um representante das pequenas prestadoras, que sou eu no caso, tem um representante das grandes operadoras e os demais componentes, além do Senado, Ministério, são representantes exatamente dos órgãos de defesa dos direitos dos usuários de telecomunicações. Esse comitê interage com todos os conselhos de usuários, cada operadora tem um conselho de usuário. Então, eu diria que esse comitê está ligado ao conselho diretor da Anatel. Então, ali são debatidos todos os temas que impactam a vida dos usuários de telecomunicações. Onde é que vocês se reúnem? Nós reunimos, assim, a cada dois, três meses, era presencial em Brasília, na sede da Anatel, mas agora, evidentemente, tem sido virtuais as reuniões. E, então, temas como... Era isso que eu ia perguntar. Quais são as demandas, assim, que mais chegam? São muitas, né? É um marco que está sendo discutido agora o novo regulamento de defesa dos direitos, quer dizer, de relação dos usuários. Então, há uma proposta das grandes operadoras de fazer um processo de autorregulação, que, a princípio, é visto com simpatia, né? Toda autorregulação é visto com simpatia. Entretanto, o comitê tem dado toda uma atenção para que se respeite as ofertas. Um exemplo prático, as novas ofertas, elas são obrigatórias, tem sido definido pelo comitê, que todas as pessoas tenham acesso, os clientes atuais tenham acesso às novas ofertas. O que é novas ofertas? Um novo padrão. Um novo pacote de dados. Um novo pacote de dados. Então, o cliente atual tem o direito. Outra que foi muito discutida, realmente, foi o não... Só para explicar a realidade para o ouvinte aí, é o seguinte, você tem um plano contratado para os próximos dois anos, vamos supor, aí surge o 5G. O que ele está querendo dizer é que você tem... Há de ter uma regra, me corrija, Eric, que você está... Não é isso? De você poder usufruir sem... Porque a operadora pode dizer, com você eu estou resolvido por dois anos, não me procure, não. Ou então, se quiser, tem que quebrar o contrato para entrar acolá. Mais ou menos isso aí. E aí ele vai contemplar todas essas pessoas ainda. É, você vai ter o direito de aderir a uma nova oferta. Outro exemplo que foi do ano passado, e até relembro que o ouvinte pode recadastrar se não fez isso, que era o não me perturbe, que foi a opção de que, através desse site, você se cadastra e para não receber ofertas que estavam sendo muito insistentes, então estava perturbando mesmo as pessoas. Interessante, as pessoas não têm muito, né? Achando pouco já o que eu lego normalmente, me confundiram com... Começando com que você era Raimundo, uma cobrança. Você falou já desse Raimundo. Já virei Raimundo também, uma cobrança. Você? Já. Eu sou Raimundo e uma cobrança que vem por SMS. Temos algo em comum, Claudinho. Raimundo fantasma, mundo com as nossas vidas. Nesse caso, o grande problema não é nem a gente receber eventualmente oferta, é mesmo quando a gente não quer oferta e há uma insistência. Érico, me corrija aqui se eu estou interpretando errado aqui, mas eu tenho uma sensação que o 5G vem instalando, vamos dizer, na dinâmica de mercado, uma esperança e um sentimento de novas e virtuosas oportunidades. De modo que eu percebo que há exemplo quando essa telefonia celular começou a existir e depois o pacote de dados, eu ouvi um entusiasmo muito grande. Todo mundo teve muita evolução no dia a dia do funcionamento de empresas, de mobilidade, de agilidade e tal. E eu tenho essa mesma sensação se instalando em uma escala maior. O 5G significará para o dia a dia das pessoas, das empresas e dos negócios, um salto igualmente ou superior ao que foi a chegada da telefonia celular, ou inicialmente o GPRS, o GRPS, não é? GPRS. GPRS. No entendimento de vocês como ícones do segmento aí, ou defensores do segmento, vocês percebem isso também ou não? Filinto, eu acho que tem um impacto na vida do cidadão do ponto de vista do que a gente está vendo do teletrabalho, né? Então, assim, poder efetivamente trabalhar em qualquer lugar, porque vai ter uma conectividade que dê suporte à demanda, vazão. Tem um impacto significativo na medicina, com cirurgias rebotas, com telemedicina de forma geral e, por exemplo, imagens 4D. Então, você vai ter a possibilidade de transmitir essa carga de... Realizar o exame aqui, laudar com um grande profissional nos Estados Unidos ou em São Paulo, o que quer que seja, com muito mais estabilidade, né? Vai ficar muito mais eficiente isso, mais rápido. Você tem uma aplicação, e aí sim, que eu acho que é uma das mais revolucionárias, que é na parte de equipamento, internet das coisas. Porque se imaginar uma construção na casa mesmo do cidadão, hoje, parques eólicos, você começa a ter uma quantidade de sensores que tinham dificuldade de estarem conectados, fábricas, né? Então, você começa a botar sensor. Então, é uma plataforma que vai permitir o desenvolvimento de outras coisas e de mais eficiência de forma geral. Então, eu vejo sempre como uma plataforma. É a instalação dos The Jetsons, de 1962, que tinha a interpretação da internet das coisas. Que filmaço. Não era? É muito legal. É o desenho animado que vai chegar agora na nossa realidade? Chegamos ao dia. É aquilo? É aquilo? Só falta aquela robozinha, né? Para fazer as coisas. Está chegando já, o robozinho. É aquilo? Eu acho que grande parte... É videoconferência, né? Tudo. Tem muito ali. Qual a expectativa para que tudo fique instalado de maneira definitiva e essa tecnologia chegue à ponta mesmo da população? É interessante a gente falar disso também porque tem desafios por trás muito grandes. O Filinto falou bem aí da questão da infraestrutura. Então, para ter esse, vamos dizer, esse milagre de tanta velocidade, a cada torre, cada estação tem que estar no máximo a 500 metros de nós ou da coisa que ele estiver ligada. Então, você imagina o adensamento que vai precisar de antenas. Naturalmente, essas torres, essas antenas precisam estar ligadas, interligadas com fibra ótica. Então, tem todo um volume de trabalho aí por trás. Então, a gente não vai conseguir fazer de uma hora para outra. Estradas, por exemplo, assim, vai... Mas isso está dentro do pacote do edital. Justamente, precisa da cobertura das estradas. As obrigações. Éric, tudo bom, amigo? Saudade aí, inclusive. Há muito tempo que eu não lhe vejo. Éric foi o precursor aqui para mim na internet. Quando eu comecei a usar a internet, era Éric. Se considere um cara privilegiado. Eu nunca ouvi o Cristiano dizer que está assim com saudade. Isso foi sentimento. Deixa de ser injusto que eu passei um tempo sem vir na bancada. Eu lhe dei um abraço e saudade. Escuta só, a gente... São duas coisas. Primeiro... Não tirei Cristiano do Céu. Não, diga, Cris. Acabou com a gente. Diga, Cris. Vai, Cris. O povo quer desconcentrar você. A gente vai passar a ser mais vigiado também com essa abrangência do 5G. A gente vai fornecer mais dados, mais informação trafegando na rede. Vai ficar mais vulnerável nesse nível, nesse ponto? De fato, existe uma preocupação muito grande com a segurança, né? Porque você passa a ter tantos sensores e, consequentemente, você passa a ter muito mais pontos de vulnerabilidade para a invasão dos sensores. Já tem casos aí que, dentro da guerra cibernética dos grandes países, em que hackers conseguiram tomar o acesso da estação de energia numa cidade e iam com risco de sobrecarregá-la. Então, é um desafio tremendo de segurança. E, do ponto de vista do nosso pessoal de ser vigiado, também tem a lei recente, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e que está de olho nisso, né? E eu acho que é uma lei moderna, inspirada na Europa, que é importante que a lei realmente rode. A gente acabou de saber de um vazamento grande de dados aí, então, é outro tema que preocupa que haja estrutura suficiente para nos proteger. Outra coisa que eu estava pensando, você falou aí que a estrutura do 5G, ela precisa de 500 metros entre a torre. E isso adensa muito. E competidores como o próprio Elon Musk e o Google estão testando tecnologias que vão usar os cegos, né? O Google tem o Bluebeam, não sei se é de Elon Musk ou é do Google, mas eles têm... Isso vai ser um concorrente do 5G ou vai ser um complemento? Como é que vai se conversar isso em termos de fornecimento de serviços, claro? A solução lá do Elon Musk é bem interessante porque ele está colocando satélites em órbita mais baixa, então o tempo de latência é menor, mas há uma limitação de velocidade significativa, não compete. A gente entende que é um complemento para as áreas mais afastadas. O Joel Bento coloca aqui o seguinte, eu sei que o entrevistado está aí para falar sobre o 5G, mas será que ele sabe se vai melhorar, se vão ter melhorias para as áreas que não pegam nem 2G? Eu acho que é uma senhora oportunidade em função disso de ampliar a cobertura como um todo, hein, Eric? É, eu trouxe uns dados aqui do Rio Grande do Norte, rapidamente vou falar que é a nossa cobertura, a gente tem 88 celulares a cada 100 mil habitantes, a TIM é a líder, depois em segundo lugar a Oi e a Claro, a sequência. É, mas é um desafio mundial, tá certo? A cobertura de conectividade de forma geral, seja por fibra ótica, né, fixa ou mesmo por móvel. Vários países já abraçaram esse desafio e tem seus programas de ampliação. O Ministro das Comunicações, agora o Ministério, está aprovando uma fibra ótica significativa na região norte do Brasil, que é a mais difícil de acessar, é uma fibra fluvial. Mas o que tem acontecido? Os pequenos provedores, eu represento essa classe, ela tem levado para as pequenas cidades, para os lugares de subúrbio, tem levado a internet fixa. E há o desafio da internet rural mesmo, para cobrir fazendas e sítios e fixar as populações. Érico, eu queria fazer uma pergunta, Érico, porque eu tenho uma dúvida que é muito importante, que é a questão que passa pela Hawaii, como o fabricante de equipamentos chineses, né? E que a partir também desse edital, onde há uma rede privada para o governo, o mercado entendeu como uma sinalização de acomodação com isso, de manter a Hawaii e Hawaii no jogo, isolando essa questão e garantindo a segurança plena da rede privada do governo. O que você poderia colocar quanto a isso no tocante? Não só a questão da segurança, como também a questão de precificação. Isso dá a onerar para a conta do usuário no final das contas? Olha, na verdade, a conta são de vários bilhões, né? O valor estimado de 35 bilhões do leilão de frequências. Então, as faixas de frequência é um patrimônio que nós brasileiros temos, que o Estado brasileiro tem e que escolhe os caminhos, as compensações. A compensação da rodovia é uma, baixa o preço porque tem a obrigação da rodovia, baixa o preço porque tem a obrigação com o norte do país, e baixa o preço, certamente, porque tem a rede privativa para atender o governo. Mas dentro desse momento aí político, eu não vim para falar de político, mas eu acho que foi mais uma acomodação possível de dizer, olha, acho que entrou sim, né? A influência das vacinas na negociação dos chineses, que não são bobos, estão sempre muito ativos nas negociações bilaterais. Um pacote diplomático comercial, digamos assim. É, é verdade. Então, mas eu acho que é uma solução elegante, né? A rede privativa tem que ser feita por alguma empresa que tenha uma política de governança. Aí a roda é de... Só explicando isso para o ouvinte, significa que no edital posto para a rede de cobertura 5G, vamos ter duas redes, uma rede para o consumidor comum e uma rede exclusiva para o eixo governamental. Então, nesse balizamento, não é isso? Assim, pelo menos para mim, mas não ficou tão claro. Mas vai ficar mais caro ou mais barato para o consumidor, na sua opinião? Eu acho que para o consumidor vai ficar indiferente. Só que na hora do leilão, em vez de você pagar, na arrecadação total, seus 35 bilhões, virou 30 porque... É, Eric, até o Cristiano já puxou aqui a questão da segurança e o Felipe também falou da empresa chinesa. Essa empresa chinesa, que eu sou uma polêmica com ela, a informação é que ela não seria confiável, esse 5G do chinês não seria confiável. Na sua opinião, dá para confiar no 5G oferecido pela empresa Huawei, né? É, Huawei... Olha, essa é a pergunta do milhão, né? Os europeus, eles têm feito o seguinte, os europeus fizeram, se dividiram, né? Os ingleses disseram que não querem, outros fizeram testes em laboratório, a exaustão e não identificam. Entretanto, é uma situação que hoje você pode testar, pode testar profundamente, mas nada quer dizer que a infraestrutura de segurança do país, estando passando em todos esses equipamentos, que eles não possam sofrer alguma alteração no futuro. Eu, como cidadão brasileiro, eu não tenho motivo para duvidar da empresa, mas me sentiria mais confortável se não houvesse risco de no futuro isso mudar. Não, creio nas bruxas, mas que elas existem, existem, né? Que é o negócio. Deixa eu fazer uma pergunta interessante. A Anatel, ela foi muito tempo criticada, e você citou uma coisa que, inclusive, é do seu segmento, os pequenos provedores. Quando eu digo pequenos, é porque são com menos usuários. A Anatel tinha uma política de proteger muito as teles, né? As telhas, as cinco lá, que hoje são quatro, né? Isso que a Oi saiu da jogada. Você acha que a Anatel hoje está mais flexível? Ela vai permitir mais a variedade de jogadores no mercado? Vai permitir mais que o pequeno provedor de serviço entre? Porque havia uma proteção enorme, né? Se você tivesse bilhões para botar uma operadora de telefone na internet, a Anatel lhe barrava. Hoje em dia, isso é mais democrático? A gente continua vendo a Anatel proteger os grandes? O que aconteceu com a internet fixa, que o aumento da internet fixa... Hoje são 35 milhões de lares que têm internet fixa. A internet fixa, nos últimos três anos, quase que 80% da expansão da internet fixa no Brasil foi através dos pequenos prestadores. Um número significativo, a Anatel teve que... Já havia esse movimento e teve que adotar isso como realidade. Criou um comitê dos prestadores pequeno porte, onde há debates, quer dizer, há uma regulamentação própria para os prestadores. Eu diria que é uma realidade que a Anatel tem aceitado. Entretanto, é claro que a presença das grandes operadoras, que é um grande número de assinantes brasileiros, são os assinantes de internet móvel, e aí não existe prestador na internet móvel. Então, isso eleva muito o poder de presença das grandes operadoras. Éric, como solucionar a situação, por exemplo, no veraneiro? Camorupim, Barra de Tabatinga, por exemplo, tem lugar que nem pega claro, nem escuro, nem vivo, nem morto. Essa situação que tem esses clarões de telecomunicação, ou, olha lá, aqui só pega oi, ali só pega claro, quando você presta serviço no interior, você tem que levar quatro aparelhos para poder se comunicar. Isso vai acabar um dia? O 5G vem para isso? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Acho que não tem, porque... Ave Maria! O 5G... Vai continuar! O 5G, realmente, assim, nós estamos falando em soluções adensadas, com muita velocidade, com usuário muito perto da torre, equipamentos caros, então, assim, não estamos falando em alcance, em longo alcance, tá certo? Mas me corrija, Éric, na oportunidade da disponibilidade do serviço 5G, você pode pedir contrapartidas que deem soluções paliativas, ou até, por que não dizer, soluções definitivas nessas localidades, eu lhe entrego aqui esse filé desta área, mas você precisa melhorar e chegar a esse sinal em tal lugar ali. É, eu quero ver se vai mudar na ponta para o usuário. Na verdade, está acontecendo agora já, por exemplo, esse ano ainda a TIM fechou um acordo com a Anatel, que é independente de 5G, que ela está obrigada, numa contrapartida dessas que eu te falei, ela está obrigada a levar 4G para todas as sedes de município. Aí, opa, sedes de município, aí distritos com mais de X mil habitantes, que eu não lembro agora, tem que ter pelo menos o 3G. Então, existem outras políticas acessórias de... Eu digo isso porque isso interfere no turismo. Galinha, só pega claro. Uma coisa que... Só pega o... Mas o ouvinte falou isso agora, né? Eu sei que a entrevista é sobre 5G, mas me diga o 2G quando é que eu vou ter acesso. Mas o interessante disso é que, como o Eric falou, onde a Anatel não consegue mais botar o pé tão forte, que é no serviço internet residencial, o pequeno empreendedor, o pequeno serviço está chegando. Por exemplo, nas praias, você tem internet de fibra ótica doméstica. Via rádio? Não, via fibra ótica. Rapidíssima. E você consegue, e você resolve com ligação de IP. Tipo, minha tia ficou na praia, eu precisei falar com ela, liguei pelo WhatsApp, porque tinha a internet do pequeno emprestador, que a Anatel até hoje não consegue mais reter, mas aí não tem o sinal do grande. E a gente consegue fazer a ligação, não tem o sinal da operadora. É, exatamente. Você usa a internet... Você usa a internet pra substituir, porque você não consegue esse sinal. Verdade. As praias estão sendo um exemplo muito grande disso, né? Essas pequenas operadoras chegando com força, com muita velocidade, e tendo... Às vezes você tem o serviço na praia melhor do que você tem o carro. Às vezes é isso que eu ia até perguntar. A gente... Mas isso aí é um capítulo curioso, né? Porque antigamente você via as pessoas andando na praia, olhando pra praia, olhando pra... Tem. Hoje você olha na praia, repete o compadrão de qualquer lugar. Todo mundo olhando pro smartphone, com um bando de camelos, com o pescoço pendurado assim, olhando no telefone, incluindo eu. Ah, eu fiquei impressionado. Qual é o melhor 5G do mundo? Na sua opinião, você... Você já viveu, Qual é a experiência de um 5G? Quais são os jogos... Quais são as empresas que fornecem estruturas de 5G no mundo hoje? Olha, já tem hoje 44 operações de 5G no mundo. A Coreia do Sul tem um índice de penetração de fibra ótica muito grande no país, Então, eu acho que é o melhor 5G, mas o Japão também foi uma referência, inclusive foi um país que o ministro foi visitar, então já tem projetos muito consolidados aí. E fornecedor de hardware também tem estudo? Sim, sim, tem pelo menos 5 grandes players no mercado. Quando chegar o 5G, eu vou ter que mudar meu aparelho? Sim. Mas os novos aparelhos já estão saindo compatíveis. Filinto é filinto, né? Mulatinho é mulatinho. Alhos e bugalhos. Outra coisa, o 5G vai mudar a gestão das cidades? No que ele pode modificar em termos de mobilidade, em termos de gestão da organização das cidades? Legal, vou te responder a outra pergunta, só para dizer que Moriu e Jacumã, eu tenho um amigo que está fazendo empreendimento, eu pedi uma dica lá, se tinha alguém com fibra ótica lá, e eu fui no meu grupo de provedores aqui do Rio Grande do Norte, e perguntei quem é que está atendendo lá, me apareceram três. É, exatamente. É, sério? Eu fiquei surpreso. Mulatinho, nós temos o seguinte, cidades inteligentes é uma realidade, tá certo? E a base da cidade inteligente são sensores. E os sensores, o 5G é quem permite todos esses sensores estarem conectados. Eles consomem pouca energia e falam muito rápido. Então, você vai ter sensor para lixo, sensor para situação de trânsito, sensor para serviços urbanos. Então, vai ter influência positiva, sim. Deixa o ouvinte entender bem direitinho, bem esmiuçado, como pode funcionar uma cidade com um 5G funcionando normalmente, né? No que é que vai mudar a vida dessa pessoa? O que é que ela vai conseguir ver depois do que não vê hoje? Tá, um exemplo aqui da nossa cidade, a gente tem um problema nas lagoas de estabilização que elas, né, de drenagem. Elas chovem e elas transbordam. Vai ter um sensorzinho lá que vai dar um alerta para a prefeitura, vai dar um alerta para tal lugar, vai ligar a bomba, vai fazer o que for, porque esse sensorzinho está conectado com o 5G. Vai ter lugar de trânsito. Se a gente está falando só da gestão de uma cidade, um bairro, enfim, que mais? E quando a gente fala em conceito de cidade inteligente, é isso. É uma cidade que tem, que você consegue de forma automatizada entender tudo o que está acontecendo na cidade e tomar decisão. Pessoal, sextou, não como a gente quer normalmente, mas sextamos. Na velocidade do 5G, o agradecimento de todos à bancada. E o microfone para a sua despedida, grande Eric Rodrigues. Prazer estar aqui com vocês e espero que esse mau tempo aí passe logo para que a gente possa realmente utilizar a tecnologia ao nosso favor.